Tudo bom? Estou aqui de novo. Acabei de chegar do trabalho. Já tem um tempinho e eu vou aproveitar para gravar um vídeo. Para vocês aproveitarem que eu ainda estou com a roupa. Que eu fui trabalhar. Então não preciso me arrumar toda para aparecer na câmera. Eu faço questão porque senão está chato. Para esses pijamas ninguém merece. Então vamos lá. No último vídeo eu falei para vocês sobre as razões para não vir a Índia. Lembram? Pois é. Razões para não vir a Índia. Eu espero que ninguém tenha ficado bravo comigo. Por favor. Mas hoje, comprometido, vou falar sobre as razões, que não são poucas, para vocês virem a Índia. E vamos começar logo. O primeiro motivo para você vir a Índia, que eu vou dar de novo a listinha aqui. Primeiro motivo. Se você ama monumentos históricos. Não preciso nem dizer. Se vocês virem alguma foto da Índia, o que mais tem é monumento histórico. Esse país é incrível. É muito antigo. Tem muita história. Muita coisa já aconteceu aqui. Muita história mesmo. Muitas civilizações já passaram por aqui. E acho que a arquitetura em geral da Índia, do norte ao sul, ela mostra exatamente isso. Então, cada lugar que você for, você vai ver uma coisa diferente. Então, se você gosta de monumentos históricos, geralmente quem chega na Índia, chega por Delhi. Começa o roteiro por Delhi. E Delhi, então, é um deleite para quem gosta de história. É lindo. A cidade, eu acho, muito bonita. Tudo bem, ela pode ter os seus problemas, pode ser poluída, mas, em termos de arquitetura, de história, dos monumentos históricos, o Delhi é um deleite para a alma. Então, é muito bonito. Então, se você gosta de monumentos históricos, a Índia vai ser perfeita para você. Tá bom? Segunda razão. Se você ama as artes. Bom, eu amo dança. Eu amo as artes de uma maneira geral, mas, principalmente, dança. Eu fiz a escola de dança por bastante tempo, mais de seis anos, no Brasil, quando eu era adolescente. E, até hoje, apesar de não dançar mais, eu ainda tenho essa admiração, esse amor pela dança. E, aqui na Índia, acho que vocês já sabem, que tem inúmeras danças clássicas tradicionais. Então, só vou falar em um dos tipos, uma das manifestações artísticas do país. Tem o katak, tem o Odissi, tem o Kutipuri, tem muita coisa, gente. Muitos estilos de dança de cada região. E é muito bonito. Cada dança tem sua característica, às vezes um instrumento, por exemplo, o katak usa, esqueci, o gunguru, na perna, aquele chocalhozinho. Enfim, é muito bonito e, para quem gosta, é um brato cheio. Outra coisa, a música clássica indiana é belíssima. Os instrumentos clássicos indianos são muito bonitos. Muitos estrangeiros vêm do mundo inteiro para aprender aqui com os gurus, com os grandes músicos e com os grandes artistas aqui da Índia. não só a dança, mas também a música, o canto típico da região. Enfim, tem muita coisa bacana para você, se você gosta de artes. Então, se você vai para esse lado da arte, a Índia vai ser realmente incrível para você. Uma outra dica, gente, se você quer ver paisagens diferentes, uma outra razão, dica não, uma razão para você vir à Índia, se você gosta de paisagens diferentes, se você quer ver paisagens diferentes, por que eu estou falando isso? Claro que no Brasil nós também temos norte, sul, o sul é bem diferente do sudeste, do norte, nós temos realmente uma diversidade bacana no Brasil, mas aqui na Índia ela ainda é mais extrema, ela ainda é maior, e você vai ver todos os tipos de paisagens possíveis, você vai ver desde uma montanha com neve, se você for lá para a parte dos Himalaias, subindo lá, parte das montanhas, Ximilai, Manali, todo aquele lado lá, você vai ver montanha com neve, você vê paisagem assim, linda, linda, que bota Suíça no chinelo, tá? Se você tem uma... Ah, Suíça! Suíça nada, gente, é Índia, tá? Índia que é o lugar, tá? Estou brincando, não fica bravo comigo não, se você gosta da Suíça, e... mas enfim, essa paisagem tem a parte da neve, e tem a parte, por exemplo, você vai poder ir no Rajasthan, ou em Gujarati, você vai poder ver um deserto, né? o deserto, como nas Arábias, né? Como a gente costuma ver nas Arábias aí, então é muito bonito, e você tem as florestas, tem florestas imensas aqui na Índia também, onde você pode, com sorte, ver os tigres, né? alguns, infelizmente, já estão usando extinção, né? Mas ainda é possível ver alguns, então você tem diversas opções, tem lago, tem praia, muita praia também, no litoral todo da Índia você tem, né? Lógico, litoral, praia, né? Você tem Goa, que é um outro planeta dentro da Índia, que é com colônia portuguesa, com praias belas, areia mais branquinha, então é muito bonito, você tem todo tipo de paisagem, pro seu deleite, tá? Então se você gosta de ver paisagens distintas, né? Num mesmo país, esse aqui que é o lugar, tá? Então, vamos pra segunda parte. No nosso vídeo, sobre as razões pra vocês virem a Índia, né? Eu vou continuar falando, e nossa, um calor danado aqui, gente, tá muito quente aqui em Mumbai, a ventiladora tá ligada, eu não vou ligar o ar, porque vai fazer um barulho, gente, vocês não vão conseguir me ouvir, mas, é, tô assim, toda melada, né? horrorosa, mas não continuou, né? O próximo motivo pra você vir à Índia, se você ama a diversidade, tá? Eu sei que o Brasil também tem, é, tem, né? A diversidade rica, né? Que nós temos, é, mas, não é nada, ou assim, é pouco ainda comparado com a diversidade étnica e linguística que existe aqui na Índia, tá? Porque no Brasil, bem ou mal, todos nós falamos o português, alguns com seu sotaque, né? O sotaque do nosso, sotaque do sul, né? O meu sotaque é de carioca, né? E apesar de eu ter nascido em São Paulo, né? Mas, enfim, a bapa, né? E, e aqui na Índia é muito extremo isso, porque você vê, a língua modifica completamente, né? A cada estado que você vai, a língua é diferente, você entra numa, passa já a estrada, já está em outro estado, começa a ver as placas no idioma daquele estado, né? E a comida é diferente, não só a língua, a comida, vestimenta, tudo, gente, a mentalidade é diferente, então, é uma diversidade enorme, e isso, assim, pelo menos para mim, eu realmente adoro isso, né? Que você tem vários países dentro de um só, tá? Dentro desse, a gente fala que a Índia é um continente, né? É quase como se fosse um continente, né? E, por exemplo, aqui em Mumbai, eu gosto muito, uma das coisas que eu mais gosto de Mumbai, por exemplo, é a diversidade, né? Mas em que sentido? Aqui você tem várias, não só no Mumbai, na Índia inteira, várias religiões convivendo ao mesmo tempo, você está aqui, por exemplo, em frente à minha casa tem um templo hindu, né? Mas do lado, a parte de trás tem uma mesquita, né? Então, todo dia de manhã eu acordo com a chamada adoração da mesquita, né? Tem outros vários, né? Mas por causa tem igreja, né? E você vê essas pessoas todas convivendo, essa diversidade, isso sem contar que você entra no trem, né? Ou no metrô, ou tem uma pessoa dentro de um jornal em inglês, tem outra pessoa dentro de um jornal em Telugu, né? Que é a língua do estado de André-Bradés, né? E Telangra também. Então, você vai encontrar as pessoas lendo o jornal na sua própria língua, conversando em outro idioma, né? Que não é o Hindi, não é o Marathi, né? Que é a língua oficial aqui, não é inglês, você vai ver conversando em tudo que é idioma, e isso é muito legal, né? Eu, pelo menos, adoro essas coisas, né? Essa coisa de pessoa que fez letras, né? Eu tenho essa coisa de adorar línguas, né? Então, se você é uma pessoa que tem esse problema também, como eu, você vai gostar muito da Índia, tá? Mais uma razão para você vir à Índia, na minha próxima lista, vamos lá, próxima razão, Ah, já foi isso, assim, claro, isso é muito importante, se você quer encontrar pessoas de verdade, e eu estou falando isso, tá? Quando eu falo isso, como é que eu vou dizer, não é que as outras pessoas desses países sejam de mentira, né? Eu estou dizendo assim, pessoas que não foram assim, muito influenciadas pela cultura ocidental, cultural, né? Pela cultura americana, né? Pessoas assim, da terra mesmo, sabe? E isso é muito bacana, né? Você encontra pessoas ainda que seguem aquela coisa assim, de mais de 5 mil anos atrás, pessoas também, não só pessoas de verdade que eu falo, que no geral as pessoas, se você for de grandes cidades, tem muitas similaridades, né? Muitas semelhanças, mas você indo no interior da Índia, você vai encontrar pessoas, assim, realmente, não ainda afetadas, não influenciadas pela sua cultura, e isso é muito bacana, acho que não só na Índia, outros países também, né? Muito bonito de ver, e essas pessoas são muito legais, Elas são a verdadeira Índia, na minha opinião, eu gosto muito, porque são pessoas assim, que elas olham pra você, assim, elas são muito genuínas, né? Elas são muito, elas gostam muito de receber as pessoas, né? Então, aqui você vai sentir isso, né? Pessoas que, são pessoas, né? Não tem muitas regras, não tem muita coisa, elas são aquilo que elas são, né? Elas são assim, nasceram assim, aquele ambiente ali é assim, então não tem muita influência do exterior, e isso é que eu acho que faz, dá todo charme, né? A Índia, você encontra muitas pessoas, a cada região que você vai, você viaja, você encontra essas pessoas, e com certeza, esses encontros são os melhores, os mais especiais, tá? Então, se você gosta de encontrar pessoas de verdade, né? Como eu falei, pessoas assim, ainda guardando a sua própria cultura, pessoas que ainda não foi, né? Influenciada pela cultura ocidental, você vai encontrar muito aqui ainda, tá? Então, você vai gostar. Mais um motivo para você ver a Índia, se você ama fazer compras, acho que todo mundo se identificou agora, né gente? Eu adoro, né? Vocês adoram, não sou a... Eu sou a shopaholic, não sou a consumidora compulsiva, mas já passei dessa fase, tá? Essa fase ficou no Japão, né? Mas enfim, se você gosta de fazer compras, a Índia, assim, é um paraíso, primeiro porque o preço é mil vezes mais baixo que do Brasil, tá? E se você gosta de pegar acessórios, né? Roupa indiana, túnicas, né? Aquelas túnicas que no Brasil a gente também usa, né? Que na verdade são da Índia, né? Saia indiana, acessórios, já falei, é... Bom, lenços, assim, né? Muita coisa. Então, é... Vamos mais para a parte da mulherada. Realmente, a mulherada é um paraíso, gente. O paraíso das compras é a Índia, tá? Então, você vai ver, em cada lugar que você vai, vai ter um produto ali da região, sejam os bangles, né? Que falam de pulseirinhas, né? Típicas da região, e tal. E cada um é mais linda que a outra, então, realmente, é uma perdição, né? Eu já acompanhei alguns brasileiros, aqui em Mumbai, em compras, eles ficaram loucos, loucos, por causa do preço, e também pela variedade, pela beleza e pela cor, né? Dos produtos. Então, se você gosta de fazer compras, aqui é teu lugar, tá bom? Vamos para a terceira parte.